Eu estive lá, conversei com o Sr. Antônio e de certa forma despedi-me deles. Mas como assim? Eu não vou frequentar mais aquela casa como antigamente. Mas o Dr. Ataliba e os seus amigos, o Dr. Primo, o Dr. Renato... Eu vou me afastar deles também, Josué, aos poucos. O Sr. pode confiar em mim, professor. Que isso, Dr. Ataliba? A gente confia, né? Mas você sabe como é que é, né? Conversa vai, conversa vem. É uma palavrinha que fica solta, né? É por isso mesmo que eu vou me afastar deles, Josué. Ei, vá bem, Dr. Ataliba. Vá bem, né? Nossa, agora vai cuidar só da fábrica e da tecelagem, né? Você pode deixar, Tufi. Nós está sabendo já, é? Você cuida da loja. Nossa, agora não vai mais lá todos os dias, é? Muito bem. Você fica sossegado, é, Tufi? Nós toma conta de tudo direitinho, direitinho, é? É, Rai. Nós confia no você, é? Que é telhera, é? Você agora precisa prestar atenção só nesse pessoal da fiscalização, compreende? Ah, esse pessoal nos conhece muito bem, né, Tufi? Nós sabe parlamentar com eles, é? Este que estão... Questão está certo, né, Tufi? Está certo, questão. Essa questão nós resolvemos, o seboide deixa, é? É, ele precisa confiar mais no irmão dele, não é, Rosita? Mas ele confia, Matilde, ele confia, sim. Confia, desconfia. Não, você sabe como é o Tufi, não é, Matilde? E depois não é nada disso, não. Vai. Vai chamar os dois para jantar, vai. Eu não vou me esquecer daquela briga deles. Tá bem, Matilde, vai. Chama os dois para jantar. Vou chamar. Até parece que ela não conhece o marido que tem. Se eu tenho uma Perina, minha madrinha, o senhor é meu padrinho agora, não é? Não sou. É claro que sou. E fico muito contente com isso. Eu é que fico. Verdade? Verdade. E eu que sempre ouvi dizer que sou um sujeito muito antipático. Mentira. A madrinha disse que o senhor tem uma cara de bravo, mas por dentro tem um coração de pulenta. Depois de tudo que ele passou, não é brincadeira. É. Coitado, hein? Coitado. É por isso que ele está nos evitando, Pleno. Por causa desse ar de pena que você fez agora. O que eu posso fazer, Cunhado? O que eu posso fazer se eu sinto dó dele? Podia ter sido eu ou você. Vira essa boca pra lá. Eu vou vender a minha fábrica de macarrão. Vou me meter em outro negócio qualquer. Por que isso agora? Eu já estou cansado de fazer macarrão, de dar um duro desgraçado naquela maledeta fábrica e não ver a cor do dinheiro atrás. Eu tenho que colocar aquela pitada de amor que o senhor tanto fala no macarrão dele. A verdade é que esse tal de macarrão da Nina é um fracasso. Bem, por ser franco, filha... Antônio? Até que o macarrão da Nina que vocês estão fabricando lá na fábrica de Primo não é tanto ruim como vocês estão pensando, não? Não é? É peggio que isso. É uma desabafa, a donieta desabafa, com permissão. Posso dormir com a senhora, mãe? Por quê? Tienes medo de dormir em teu quarto? Não, mas... Então, vai dormir com teu irmão. Ai, mãe. Por favor, filho. Por favor. Deus te bendiga. Amém. Dê-me forças. Dê-me forças. Mas como loucura da nossa idade? Mas que coisa? E tu, numa tropa de sem-vergonha, faz uma aposta com outro sem-vergonha pra desgraçar a vida de uma dona honesta? Mas como você, a Talibã, que ouve a Talibã, você, a Talibã, o nome tão avocato, o nome tão direito a Talibã, não. Não, eu não vou curtir o lado. Nunca na minha vida. Nós, nós, a Talibã, não. A Talibã e a Talibã tão brigando lá na sala. Alô? Amadeu, eles tão brigando. Quem tá brigando? Quem tá brigando? É, quem tá brigando? Amadeu, a Pierina e o Atalibã tão brigando lá na sala. Ah, eu sei que... Quem me nefrega, mas deixa que briga. Ah, essas brigas de colchão sempre terminam. Ah, vai, vai. Ah, vai, vai, vai. É, deixa brilhar, deixa brilhar. Você interrompeu o meu sono? Tá sonhando? Ah, tá sonhando. É. Puxa a coberta. Ah, eu tô puxando, você que tá puxando a coberta. Puxa, vem. Vem, vem. Espera um pouquinho, mãe. Olhe bem a mira, mãe. Ela tem que estar dentro do alvo. E o alvo tem que estar dentro desse risquinho. Pena que não tenha sido o senhor Lula. Espanhola é raça de sangue quente, patrão. Não sei, Fernando. Não sei. E ainda por cima, viúva. Eu quero respeito com aquela espanhola, Senório. Sim, senhor, patrão. Por quê? Será que ela mexeu com o patrãozinho? O pai era atravessador? Por que essa pergunta agora? Como é que ele conseguiu comprar uma fazenda tão bonita? Não me pergunte. Por quê? Você tem alguma coisa contra? Não, agora eu não quero é perdê-la. E quem disse que nós vamos perder? Não, agora eu não quero é perdê-la. Hoje ele não viu. Mas qualquer dia ele aparece. Você é maluca, Rita. É porque você não viu ele. Senão você não falava isso. E o Tenório? Eu quero que o Tenório vá para o Diabo. Rita! 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 Aqui a turma me respeita. É. Deu para perceber. Eu sabia com quem não tem respeito. É, pela minha irmã, principalmente. Oh! Irmã é coisa séria. A minha é. Claro, claro. O Vadinho gosta dela. Mas o Vadinho é o filho da Dona Sunta. E quem é a Dona Sunta? E eles dormiram no colchão da sala. O que é que você vai fazer, Dona Sunta? A casa é pequena, né? A gente não tem acomodação. Deve de ser uma coisa tão romântica. Oh, Nina. Você não ouviu nenhum barulho? Dona Sunta. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. E eu não quis parar isso, é? Não, não quis parar. É que... Os dias mais felizes da minha vida. Com o meu finado. E eu passei dormindo no colchão. É. No colchão e no chão. Nossa, não. O café vai esfriar. Ah, sim. O café. Ah, já devia ir sumir o pecado, senhor. Não fica bem em ela, minha. Tua mulher e tua sorelha foi quem me falaram, ó. É, pai. As coisas não andam bem. Mas como não andam bem? Pai, eu tenho feito tudo o que eu posso, pai. O senhor mesmo é testemunha disso. Eu sou o primeiro a acordar nessa casa. Eu trabalho feito moro, pai. O que eu posso fazer? Me diz o que eu posso fazer, pai. Um macarrão melhor. Eh, pai. Porque com essa porcheria que você fabrica, você nunca vai ser niente na vida, primo, niente. Macarrão nero da quatro soldi. Eu já vou, mãe. A senhora agradece a todo mundo por mim. Pode ficar tranquilo, Marcos. Logo, logo, eu mando notícias. Pode esperar. Espero, Marcos. Com coração nas mãos. Eu lamento muito não ter encontrado a senhora antes. Vá com Deus, filho. Isso não pode dizer que eu falhei dessa vez. Ah, não, não. Não falhou porque ela faz porque é um sucesso. É um grande sucesso. Não é, pai. Não é. Mas, pelo amor de Deus, pai. A culpa não foi minha. Eu trabalhei. Eu trabalhei. Diabo. Eu não fez... Ah, não. Desmete-la, primo. Desmete-la. Eu fiz o que eu pude. Meu Deus, eu fiz o que eu pude. D'acordo, primo. D'acordo. Vá, vá. Não deu o posto se pode fazer. É, vai ver que o macarão também não era o do Jorge. O que eu vou fazer, pai? O que eu vou fazer? Na vida a gente tem que ser forte, padrinho. Aonde foi que você ouviu isso, André? Eu é que percebi. Percebeu como? É, como, senhor? Não tenho uma perna. Quem está chorando por causa disso? E de que adiantaria isso? Não é como eu digo? Na vida a gente tem que ser forte. Como você. É, como o senhor. Como nós dois. O Marcos deixou um abraço para todos. E pediu que eu agradecesse a senhora, a senhora Antônia e a dona Isabel. Vai bem, Flora. Vai bem. Se você acha que é o melhor para ele. Outro no lugar dele teria se encostado aqui e deixaria a vida correr. É verdade, dona Isabel. É isso, Caceta. Eu sei. Flora, eu quero que você saiba que se ele precisar algum dia, haverá sempre nesta casa um prato à espera dele. Obrigada, senhora Isabel. Com licença, eu vou ver as meninas. Eu tinha esperanças que ele ficasse aqui para cuidar do jardim. Rodolfo, peça ao seu patrão dinheiro para comprar a fome e cita, hein? Sim, senhora. Malditas saúvas. Nós não pode esperar mais japonês nenhum, hein, Matidine? Nós estamos muito atrasados. Ah, mas não vai se engasgar com café, Yussef. Mas eles falam oito horas de ontem de noite ou oito horas hoje de manhã, hein? Ai, eu não sei, Yussef. Eu não sei. Eu acho que eu não entendi direito. Este japonês, muito trabalhado para falar a língua brasileira, é, Matidine? É, Yussef, é. Pior que a sua. Hã? Nada. Fierina, eles já encostaram o caminhão. É, o caminhão para a mudança. A casa vai ficar vaga. Ai, Sareninha, que bom. Ai, o senhorinho está aí. É bom você ir de pressa falar com ele, né? Mas eu já parlato. Ah, mas não custa ir lá de novo? É, é certeza, Fierina. É, com o meu, menina. É, com o meu, menina. É, com o meu, menina. Puxa, como o senhor demorou. É, dona Ruth, eu tive que pôr meus negócios em dia, afinal vou passar muito tempo fora. Os meninos já estão prontos. Eu vou tomar um banho rapidamente e também me aprontar. Olha, as malas estão prontas e tem toalha no banheiro. Ah, muito obrigado, senhora, muito gentil. Olha, fiquem quietos aí embaixo e não vão se sujarem, por favor. Tá bom, parla aí. A senhora vai com a gente até Santos, dona Ruth? Não, eu não vou, Tony. A senhora não quer ver o navio? Não, pra quê, se eu não vou embarcar nele? A senhora já viu algum navio na sua vida? Não, nunca vi. Então a senhora pode ir junto. É, quem sabe. Deixa eu ver a roupa do seu pai. A gente não se despediu de ninguém. Ah, o que é que tem? Eu tô louca pra embarcar no navio. Eu também. Não, 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 não. Música 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 forte. Tengo que ser, senhora. António me ha hecho uma grande surpresa ao comprar esta hacienda. Eu imagino como deve ter luchado para conseguir isso. É. É uma bela fazenda. E a casa é maravilhosa. E eu não vou perdê-la. Por nada desse mundo, senhora. Ah, o senhor apareceu, ah? Estava dando na fazenda. Como vai? Muito bem, muito bem. E então foi isto. O Pereira veio como clandestino em que o Benedetto Vapore junto com me e com o teu padre. Nós conhecemos essa história, senhora de Saúl. É. E agora o Pereira voltou a Portugal em primeira classe e com denaro no bolso. Cosi é a vida. Ele começou com um burro e com uma carroça, não é, senhor de Saúl? É. Um burro, uma carroça e muita voluntade de laborar. Póvero Pereira. Senhor Antônio. Dime, filho. Eu outro dia fui a São Paulo tratar da venda da casa e... Sim. E falei com o seu Tufi que era muito amigo do meu pai e a gente havia combinado que o Paquito ficaria morando lá até terminar o grupo escolar. E o que é que tem isto? É que o seu Tufi faz alguns dias vendeu a casa dele para uns japoneses e vai se mudar para outro bairro. E a Loura? É que da Avenida Paulista onde o senhor mora ficaria mais fácil para o Paquito ir à escola. É, Vabene. Você está querendo que ele fique lá em casa, não é? É. Se fosse possível, senhor de Salve. Eu termino o grupo escolar esse ano. É, Vabene, Paquito. Você pode ficar lá em casa há qualquer tempo, mas com uma condição. Nada de conversar de política com as minhas netas. Capito? Obrigada, senhor de Salve. É. Eu não posso negar niente ao filho do meu grande amigo Hernández. Não posso. Senhor Tanaka quer casa no fim deste mês. Eu ainda acho que foi uma loucura você ter comprado aquela casa. Mas não fala bobagem, Rosita. Você tem mania de grandeza. Ah! Quem é ter mania de grandeza? Quem é? Cunhada, cunhada, não briga com o irmão Tufi. Não briga. Pra quê? Aquele casa muito bonita, é, Rosita? É uma beleza. Nós vai baga ela. Você pode deixar. Nós vai baga ela. Eu continuo achando que a gente devia ter comprado uma casa menor de menos luxo. Mas está tudo... Até as coisas melhorarem, né, Tufi? Rosita, está tudo muito bom. É. Está tudo muito bom. Está sim, está, é. Nossa loja lá na rua 25 de março vai indo muito bem. Nós está vendendo tudo a mercadoria que vocês fabricam lá na fábrica. Ah, Rosita, não se preocupe tanto. Eles devem saber o que estão fazendo. Ah, esse não sabe mesmo, é, Tufi? Ah, não sabe. Claro, Joseph, claro. Os bons nós não pode perder esta oportunidade, compreende? É. Este casa vale dobro do que nos paga para ela, compreende? compreendo, Tufi, compreendo. Nós vamos viver numa mansão. Eu só quero ver se vai sobrar dinheiro para a gente comer. Rosita! Não, 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 deixa, deixa, seu Tufi. Eu falo, Tufi. É, fala, fala. A Tiozina explica para ela que nós fez bom negócio, é? Eu explico, eu explico. Obrigado, é? Ai, ai, Tufi, da Estrela, você não fica apurecido, é isso? Ai, ai, mulher, não compreende essas coisas. Nós compro casa por preço muito bom. Ai, depois nós podemos vender de casa outra vez e ganha muito dinheiro. Então, esse visual de café está muito libertado, ai, ai. Ai, ai, nós acha que nós fez muito bom negócio. É, 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 Tufi, muito bom negócio. Agora, você sabe o que nós pode fazer, Tufi? Nós pode aumentar boquinho o precinho de mercadoria lá de loja para ajudar a vaga para estação de casa, só. não, 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 nós precisa agora aumentar freguesia, não pode aumentar o preço. Mas, nós aumenta boquinho só, Tufi, é? Se visual reclama, nós faz desconto. Esse negócio de desconto faz preço mais barato e só batrício, esse mascate, esse que está pedindo. Mas, visual não, Tufi, visual está pagando preço de barcão que nós pedem, Tufi. Amor, não, faz o que você entende, é? Eu vou te deixar. Tem outra coisa, Tufi, não é só pagar as prestações da casa, não. Você já pensou na mobília, nos tapetes, nas cortinas? Nós não vamos levar para lá esta porcaria que está aqui, não é? Você acha que esses móveis vão ficar bem naquela casa? Ela tem razão que você... Não, mas nós pode levar esse mobília agora, é, cunhada Rosita, é, por enquanto, porque, depois que nós vaga para a estação de casa, então, aí nós compra a mobília nova. Ah, vai ficar horrível. É, mas nós, nós não pode, nós não pode levar esta mobília, ai, ai. Lerge. Porque nós vendeu casa de porteira fechada. Porteira fechada? senhora Tanaka, gostou da mobília também. E agora? Eu lhes agradezco muito. Mas que, não é niente, dona Mercedes, oh. Eu acho que o Paquito vai se dar bem lá em casa. É, basta que não parle de política, não se preocupe, dona Mercedes. Lá em casa ele não vai ter com quem conversar sobre política. Eu juro que não vou perguntar nada. É, então você pode até ir arrumando as tuas coisas para ir embora com a gente, tá? Posso, mãe? Claro, claro. E nada de ficar na rua, hein, Paquito? É da casa para a escola e da escola para a casa. Eu mesma vou cuidar disso, Francisco. Eu não vou dar trabalho nenhum. É, vai bem, né? Esperiamo. Sim, melhor assim. Eu me quedarei mais tranquila sabendo que ele está vivendo ali. Não se preocupe, dona Mercedes. Ele será tratado como se fosse nosso filho. Muito bem, meu Rodolfo. Beníssimo, beníssimo, hein? Ah, Rodolfo, o Paquito vai ficar aqui com a gente por uns tempos. olá, Paquito. Olá, senhor Rodolfo. Não! Ah! Ah, foi ótima! Paquito! Olá, Paquito. Olá. Foram bem de viagem, senhores? Muito bem, Freiline. Ah, o senhor Paquito vai ficar morando aqui com a gente. Ah, sim? É, a mama dele não quer que ele para com os estudos. É, por isso que ele veio conosco. Ah, Freulem, arranja acomodações pra ele, por favor. Claro, senhora. Vem comigo, senhor Paquito. Por favor, dona Fraune. Senhor Paquito, ou você chama de dona, ou me chama de Freulem, porque Freulem em alemão quer dizer senhorita, então você não pode só me chamar do que toda a senhora. Você é tão educado esse menino, Antônio. É, mas eu não quero que vocês fiquem conversando muito com ele, não, ah? Por quê? Porque ele é um anarquista. Antônio, anarquista, imagine, coitadinho. Rodolfo, subido com essa mala lá em cima. Ele vai ficar morando aqui com a gente. Ele vai ficar bem pertinho da gente. Vamos conversar logo? Antes que a Pierina venha me buscar. Com ela também não dá sossego, hein, doutor? É o amor, professor, o amor. Vamos conversar a sério, Josué. Claro, doutora Taliba, claro. E então, vocês arranjaram emprego? Mas que emprego, oh? Coisa tá ruim, doutora Taliba, tá ruim. Com essa crise que tem aí, parece que a gente não vai sair dessa crise nunca. E o negócio do jogo de bicho? Bom, o negócio, é... Não dá mais agora. A gente ficou marcado já. É, depois os bicheiros aí, eles não querem nem ver falar o nome da gente mais. Me diga uma coisa, professor. Como é que o senhor bancava o jogo de bicho? Bom, é simples. A gente pegava só o jogo pequeno, né? As porcarias e... O jogo grande a gente descarregava lá no chalé. Mais que safadeza, hein? Eu não te falei. E eu que falei pro senhor. E eu que falei. Não, fui eu que falei pra você. E eu falei primeiro, fui eu e eu. Eu tinha falado pro senhor José. Eu fui eu que falei pro senhor. Bom, era só pra ganhar um dinheirinho. A gente tava... É, bom, aí fizemos essa besteira. Agora, 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 agora tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E como é que o senhor está de dinheiro? Tá bom. O bolso tá furado. O meu também. Você tá ruim, não é? Mas que ruim, doutor. Mas tá péssimo. A situação tá péssima. Depois que o senhor veio morar aqui, é que o senhor tá vendo como é que a gente vive, e como é que a gente é, doutor. A gente come hoje o que vai ganhar amanhã. É. A gente precisa dar um jeito nisso, não? Mas que jeito? Eu vou procurar o patrão de cheiro do senhor, professor. Na qualidade de seu advogado. Meu advogado? Sim. Seu advogado. Doutora Taliba! Doutora Taliba! Doutora Taliba! Pelo amor de Deus! Calma, calma! O senhor, o senhor precisa ir aqui na delegacia, aqui perto, pra soltar o filho da dona Quitéria. O que foi que ele fez? Bom, o que ele fez, eu não sei. Mas o coitado foi preso ontem à noite, viu? E a mãe dele tá lá, arrancando os cabelos de tão desesperada, doutor. Oh, minha santa, queiro filho! Mas vai lá primeiro, vai lá soltar o filho da dona Quitéria. Vai lá primeiro, que ele tá precisando, vai. Agora eu virei advogado de porta de cadeia. Mas o senhor vai ajudar ela, não vai, doutor? Vou, vou, dona Suta, vou. Eu vou fazer o que eu posso. Só espero que eu não tenha matado ninguém. Não, não, não. E ele não matou, ele não matou. E assim, deve ter sido, viu? Briga de rua, viu? Ah, dona Suta, tá vendo, dona Suta? Eu já entendi, dona Suta. Mas isso não foi. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau. A vila agora tem um advogado? Que discussão era essa? Cadê o doutor Ataliba? Foi tirar mais um da cadeia. Tchau, 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 tchau. Música Música Trago no peito apenas coragem Música 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 Música